boa noite pessoal tudo bom com vocês então eu não me aguentando de curiosidade eu precisei hoje inventar moda estava assistindo uma receita que a vânia pôs no canal dela vânia dicas caseiras e eu tô doido vou fazer uma base glicerinada então lá vamos nós fazer uma base primeira vez que eu vou fazer uma base para sabonete então vamos a luva né essa primeiro porque eu vou estar manuseando a soda a gente precisa estar se protegendo né nossa como é possível não esfria aqui porque não vê errada então a vânia gravou essa fez essa receita no canal dela da eliette jorge da associação de piancos de goiás eu acho que é assim que se fala então já tô com tudo aqui eu vou por só uma luva e eu já tô com tudo prontinho aqui gente ela soda só que eu não coloquei a soda a vânia colocou 200 gramas de soda eu vou procurar colocar um pouquinho menos tá aqui aí no arroz que se mede e aí e aí deu muito assim e aí seria água primeiro né mas já foi porque eu não quero ficar respirando os gases e aí e aqui tá água e 200 de água vou deixar um pouquinho na jarra e vou deixar ela e derreter bem longe e a gente já vai concluir a nossa receita eu vou procurar não prolongar muito vídeo né gente vamos vamos continuar a nossa base para sabonete e a pessoa que não consegue trabalhar muito bem com a mão esquerda tá tudo prontinho aqui ó conforme tá na receita que a vânia passa lá um litro de cebo de boi purificado e 500 ml de óleo eu tô usando de soja eu tô usando de soja mesmo a soda já tá dissolvida então eu só fiquei sem uma colher vamos pegar uma colher e já volto tá aqui então ó aqui tá a glicerina né 200 ml de água e 300 gramas de açúcar já tá aqui prontinha vamos tá misturando aqui lembrando que a gordura tá morninha do jeito que ela fez lá eu tô tentando fazer tudo igualzinho misturando aqui aqui tem 500 ml de álcool etanol álcool do posto eu tenho também com citronela mas eu não vou arriscar então vamos colocar aqui também e aí eu tô com a forma prontinha ali e agora vão tá despejando toda a mistura ali dentro e da lixívia já pronta e da vânia foi muito rápido eu espero que o meu também e eu quero aproveitar que a gente tá conversando aqui pedir para que vocês conheçam o canal vânia dicas caseiras eu comecei aprendendo tudo com ela continua aprendendo assisto todos os vídeos também quero pedir para que vocês conheçam o canal superação da nossa amiga Angelita Alencar o canal Artes da Neuzinha também o canal da Laura Teixeira Chagas vou estar deixando o link na descrição do vídeo os links né e falta mais alguém é a Jocélia Tomé eu já gravei vídeo para ela e falei Tomás o vídeo inteiro então me desculpe Jocélia me desculpe os amigos dela mas não é Jocélia Tomás é Jocélia Tomé mas o link vai estar na descrição do vídeo o negócio aqui é rápido vamos ver igual que sai uma fumacinha né tô ansiosa primeira vez que eu faço uma base para sabonete assim glicerinada tô ansiosa eu tô com água por perto mas não subiu nada então tá tudo certo eu não tô usando a glicerina glicerina e destilada tá gente eu tô usando só a glicerina glicerina caseira mesmo que a gente fez com açúcar todo mundo faz assim fica perfeito então eu agradeço a Iliette Jorge que ajuda tanta gente né fazendo fazendo essas receitas eu quero mandar um beijo quero mandar um beijo também ficar dando aquela espuma como da Havana mas eu acho que vai chegar lá ainda já mudou de cor tá grosso tá grosso eu tô bem longe da bacia mas eu quero fazer mas eu quero fazer junto com vocês aqui pra pra ver que dá certo tá um silêncio né estou sozinha quer dizer sozinha não né meu filho tá lá dentro e eu tô aqui filmando silêncio da noite é tão bom o Piscitis tá dormindo porque se não essas horas ele tá assoviando que nem um louco Ferdinando tá dormindo também né só moto passando fazendo barulho lá longe gente tá demorando a Havana foi mais rápida e eu coloquei 150 de soda só e não coloquei 200 tá começando aí que alegria que eu estou a minha primeira base junto com vocês amores olha só minha forma tá aqui do ladinho ó minha azulona aqui ó é o processo de cura também é 21 dias né que a gente tá usando pra fazer sabonetes maravilhosa já deu a natinha mas eu vou mexer mas eu vou mexer mais um pouco né que eu vi que da Havana ficou mais espumenta ou espumosa o que é Fox mamãe tá conversando com o pessoal do canal vem cá aparece um pouquinho aqui vem mandar um lambejo pro pessoal do canal da mamãe vem filhote vem ela fica ali gente sacudindo o rabinho olhando quem pensa que os bichinhos não entendem não tem sentimento é porque não tem sentimento também né eles entendem e muito rola e dorme olha aqui nossa o vídeo tá ficando longo né tá ficando mas já tá quase pronto aqui vamos lá dona base ai que linda mais um pouquinho realizando o sonho aqui ó é muito medo de trabalhar qualquer tá bom ah o Fox veio mas ela não vai aparecer vamos ver eu quero ter certeza que deu certo né então vou mexer mais um pouco não fica perto Fox ela tá longe ela tá eu tô no alto e ela tá longe agora vocês vão ver o que é Fox? é o galão pra levar pro restaurante pra pegar óleo pronto gente já está no ponto a minha não deu tanta espuma mas sabonificou ó tá show valeu valeu Vânia valeu Eliette valeu Associação de Piancos eu acho que é Piancos eu nunca consigo falar esse nome direito valeu linda 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 então quando ela tiver totalmente sequinha olha que isso gente que maravilhosa que maravilhosa olha aqui que benção show 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 amei amei vou fazer sempre essa base para os meus sabonetes vamos puxar aqui para vocês verem melhor isso aí olha vou deixar ela aqui então a gente vai quando for tirar ela da forma e cortar eu vou mostrar para vocês obrigada e até mais olá gente olha isso aqui é claro que eu fiz ontem à noite agora já são quase 6 horas da tarde do outro dia vamos ver como é que eu vou fazer para cortar essa base ela ficou linda deixa eu só dar uma passadinha de pano aqui nessa pedra pra gente tá vamos ver aqui vai ter que ser no tranco será vamos ver aqui eu não quero que ela se quebre demorei demais é que hoje eu disse saí muito cedo nossa e agora José como diz a dona Vânia e agora José não adianta eu não vou estragar ela de jeito maneira bom ela vai ter que sair né aqui não é a casa dela vamos querida como diz o povo de Floripa vamos estimada estimada a Rol e a Fox hoje estão louquinhas maluquinhas maluquinhas a mamãe chega né é festa vai ter que sair ai são Benedito né são Benedito gruda mulher mas será possível ai até cansei é só nos cantinhos aqui ó vamos ver nossa nossa senhora vamos lá garota vamos lá garota vamos lá vai quebrar vai quebrar não quero que quebre tá grudadinha grudadinha em algum lugar aqui ai vamos ver se dá pra ai ai é aqui no meio ó descobri ai vai quebrar não tem jeito queria tirar ela bem linda ai pra fazer a fotinho né gente vocês devem estar rindo um pouco de mim aqui né gente do céu opa saiu até que não ficou não estraguei tanto ela né maravilhosa dura 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 vamos cortar vou cortar assim pra ver olha só que maravilhosa maravilhosa vou fazer umas coisas grandes assim ó assim aqui né nossa nossa é intenso esse negócio aqui olha que linda maravilhosa tá dando pra ver será gente fiquei quieta aqui no vídeo né desculpa ai vou cortar mais esse pedaço aqui vamos ver vamos ver quero tá fazendo o sabonete o mais rápido possível com essa base perfeita até cola na faca deixa eu ver se tá dando pra ver direitinho ai tem que virar mais pra cá né olha aqui olha aqui cheirinho de álcool estou encantada com certeza vou fazer sempre dela e eu já assisti o vídeo de como fazer o sabonete com ela também ali ali que a Vânia fez também no canal dela vou tá fazendo também e vou filmar pra vocês também já até já comprei os ingredientes que eu preciso pra fazer o sabonete olha só olha só maravilhosa então tá aí gente a nossa base glicerinada agora eu tô com a mochê de sabon e não consigo virar o celular pra dar um oi pra vocês mas só o momento que já o socorro chegou o diretor chegou pra me ajudar cuidado vai cair então deixem seu joinha e gente façam essa base vocês não vão se arrepender vocês vão amar vocês viram o encantamento da pessoa aqui né deixe seu like pro canal da Rosilete por favor vai ajudar muito a crescer o canal comentem compartilhem nas suas redes sociais com seus contatos ativem o sininho pra que vocês possam ver outras vão ver continuidade aqui também e vou tá deixando na descrição do vídeo os links das minhas amigas que a gente tá nessa parceria e também o link do canal da Vânia de onde eu tirei essa receita obrigada e até a próxima beijo no coração